O É Logo Ali de hoje está numa cidade que tem um prato típico marcante em Minas Gerais, que todo mundo conhece, inclusive. Onde você vai, a pessoa fala, você já experimentou o pastel de angu de Itabirito? Então a gente vem aqui pra isso, né? Pra conhecer Itabirito e pra experimentar o pastel de angu, porque Itabirito é logo ali. Essa aqui é a Praça da Estação de Itabirito e eu suspeito que a expressão uai tenha surgido aqui nessa região, porque existem duas versões do surgimento da expressão uai, né? A primeira é que era usada na inconfidência como um código, união, amor e independência. E a outra é que os ingleses falavam uai, sir, de porquê, senhor, e os mineiros repetiam uai, so, que é o que a gente fala até hoje aqui, né? E aqui em Itabirito veio das primeiras companhias inglesas, que era a The Brazilian Company, pra construir essas ferrovias que tem aqui no estado e também pra procurar ouro, né? E provavelmente esses foram os ingleses que falaram uai, sir, que os mineiros ouviram e passaram a falar uai, so, que é o que se fala até hoje. Então é muito possível que uai, so, na minha visão, eu apostaria que surgiu aqui em Itabirito. Itabirito acabou de fazer 100 anos. Em 7 de setembro de 2023 a cidade fez 100 anos, por isso que tem aqui, ó, a Praça do Centenário. Antes de se chamar Itabirito, a cidade se chamava Itabira do Campo e passou a se chamar Itabirito quando ela foi emancipada. Itabirito significa Ita, como todas as cidades que tem Ita, Itaúna, 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 Itaquara, Ita Pissirica, Ita é pedra. E no caso aqui, Itabirito significa pedra que risca vermelho. Itabirito é uma cidade que tem uma grande tradição futebolística Porque aqui é a cidade que nasceu o Teler Santana Que foi técnico da seleção brasileira de 82 Foi campeão brasileiro com o Galo em 81 Primeiro campeão brasileiro com o Galo em 81 Foi, isso não pode dizer mais, porque o Galo ganhou em 87 também agora Então, foi campeão com o Galo em 71 E foi campeão mundial com o São Paulo em 92 e 93, se eu não me engano E aqui é o estádio, filma lá, Iago Coronel Afonso de Moura Castro, Campo do Esperança Aí aqui hoje tem o escudo do Itabirito Eu acho que é o novo time da cidade, Itabirito, porque ele é um time empresa E ali é o da Usina Esperança É o time da Usina Esperança, que eu acho que está jogando agora Vem cá, Vê, vem cá Eu acho que esse time verde e vermelho aí é o Boa Esperança É o Usina Esperança Então está jogando aqui agora Esse estádio, inclusive, o Itabirito não pôde usar ele no Campeonato Mineiro Porque ele não atende as especificações da Federação Mineira Você vê que ele tem uma arquibancada aqui Que é aquela arquibancada meio de circo, meio montada Vê lá, faz por cima da tela ali Ali, essa arquibancada meio improvisada Que eu acho que o Itabirito deve ter montado isso aí para tentar mandar jogo aqui E ali tem tipo uns camarotes, mas é coisa muito pequena Muito pequena, acho que capacidade do estádio Lá atrás também tem outra arquibancada, está vendo? Outra arquibancada móvel Na verdade, o estádio deve ser do Usina Esperança Está vendo o escudo lá? O Usina Esperança deve meio que emprestar esse estádio para o Itabirito Porque aparentemente é meio que isso Inclusive eu acho que é o Usina Esperança que está jogando agora aí Não sei que categoria é essa, mas está jogando Para quê? Improvisada? É... É porque não tinha sido permitido jogar aqui O Itabirito ficou jogando em Independência Independência Aí eles colocaram a arquibancada para poder atender Não, na verdade essa arquibancada veio com o jogo do Sub também, né? Ah, tá Aí como o jogo do Sub não tem tanta progracia para estádio quanto para o profissional Vocês acham que no Mineiro alguma hora vai poder jogar? Eu acho que não, né? Não É, não tem como, né? É muita coisa Não, fechou Beleza, valeu gente, obrigado, viu? Agora a gente está procurando um pastel de angu Que é a culinária típica daqui, né? Olha lá aqui, vem cá, vem cá, vem cá Aqui tem, ali Entra aí Tem de quê? Qual é o segundo que ele falou? Foi o quê? Peraí, repete aí, frango, queijo Esse terceiro aí é o quê? Um bigo de banana Um bigo de banana? Você quer um bigo de banana? Eu nunca comi, não, eu sei, não, eu vou... eu vou querer de queijo, meu Você quer de quê? Pô, pega um diferente, né, animal, para a gente provar Ah, vou querer um de carne, então Você já tinha visto um bigo de banana? Esse aqui é o pastel de angu de tabirito Esse aqui é o de um bigo de banana, né, que é o que você vai comer E esse aqui é o de queijo, que é o que eu vou comer Você vê que... tem pouco óleo, né Mas tudo bem Vamos lá Não, pastel, pastel tem que ser assim Vamos lá Eu não falei queijo? Ah, vou querendo de carne, então É de carne Ah, vou querendo de carne, então A massa parece... Eu ia dizer angu, mas parece Doritos Tá ligado? Parece Doritos Parece Doritos com carne Eu acho que é daí que vem o sucesso Porque tem um prato mexicano, mundialmente conhecido, que é o tacos E o tacos é um angu frito com carne Que é mais ou menos a mesma coisa que pastel de angu Então eu acho que o sucesso do lanche é esse Ele é bom porque é tipo tacos, pô É como se você estiver comendo tacos Agora o Iago vai provar o de umbigo de banana Olha lá, umbigo de banana Olha lá, o Iago tá provando E aí, Iago? Isso é umbigo de banana? Eu tô achando que é carne também É carne? Também é carne, tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha ali Você consegue ver lá embaixo Ali é a linha de trem, não é? Vê? Aquilo é a linha do trem, tá vendo? Pega lá pra lá, pega lá pra lá, mais pra lá Ali tem uma ponte que tudo isso aqui é a linha do trem Circulando isso aqui, tudo pra passar minério Olha o belíssimo pôr do sol de Itabí Vai descer e ficar atrás daqueles morros ali Que eu não sei quais são aqueles morros Olha isso aqui também, ó Parece um cuscuz Ó, aqui é o Cristo Filma lá o Cristo, Iago Maia Que ele tá virado Ele tá virado pra cidade que é ali, ó Pra abençoar a cidade, né? Aqui agora você vê a cidade toda Dá uma olhada aqui, ó Essa é Itabirito E aqui no mirante do Alto do Cristo Em Itabirito Tem essas lunetas aqui, ó Que você pode ver Ela tem uma vista maravilhosa, assim É muito detalhada E geralmente vistas muito bonitas Olha a vista que a gente vai ter agora aqui, ó Olhando aqui, ó Vem cá ver, vem cá ver Ó O que a gente acabou de ver é diviníssimo Agora a gente chegou aqui no Museu Jeca Tatu Que fica aqui em Itabirito Inclusive falaram que aqui também tem pastel de angu E eu vou querer outro, tá? Inclusive eu vou querer um de queijo Porque na última tentativa não conseguimos, né? Ah, vou querer um de carne, então Mas a gente tá aqui no Museu Jeca Tatu Pra gente conhecer Esse estabelecimento de arte e cultura Aqui de Itabirito O Museu Jeca Tatu abre todo dia de 8 às 18 Eu vou tentar resumir pra vocês É um museu que tem tudo quanto é trem E custa 15 reais a entrada Vou pegar aqui Tem esse orelhão da Telemig aqui Mas qual que é a ideia daqui? É juntar um monte de coisa antiga? É a ideia daqui Cada um leva ela do jeito que acha melhor Mas é mais ou menos isso aí A gente põe as coisas aí Tem esse orelhão da Telemig aqui E esse Fusca Limousine aqui, ó Dá uma olhada aqui, ó Ah, ele tá com moeda aqui Vem cá ver as moedas Ele tá cheio de moeda cravada aqui, ó Cinco cruzeiros, 20 centavos E essa foi Itabirito A terra do pastel de Angu E com Itabirito a gente chega A 36ª cidade do Alogali Faltando agora um total de 817 cidades Pra gente ir em todas E a gente vai, inclusive, aí na sua Porque a sua cidade também é logo ali